Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog mais aqui no canal Hoje sábado, calor, Vini quer aparecer Eu não vou mostrar muito ele porque ele tá só de sunguinha Como vocês podem ver, a gente tá pronto pra ir pra praia Vamos pro mar Fala pro pessoal onde nós vamos No mar, pessoal O Guilherme foi lá levar a Amanda no colégio Porque hoje ela tem um passeio no colégio Então a gente foi lá levar ela E a hora que ele voltar a gente já vai Né? A mãe tá arrumando as coisas Eu deixei, eu botei ele só de sunguinha Ele vai também com uma Com uma que é comprida pra não pegar muito sol Só que eu não botei agora porque tá muito quente Então ele vai ficar com muito calor Vou deixar pra eu colocar a hora que a gente chegar lá na praia No mar Né? É lindinha da minha vida A mamãe vai terminar de arrumar as coisas pra gente no mar Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou levar Na nossa bolsa Botei um bonezinho Falta passar protetor que eu não passei ainda Também tem que ter uma café Fiz uma trança aqui mesmo E agora eu mostro pra vocês As coisas que eu vou levar pro Pra praia, né? A bolsa de praia Ó, como eu falei pra vocês Ó, ele vai com essa aqui Essa aqui ela é comprida Provavelmente não Com certeza aqui ele vai passar Calor Vou deixar pra botar lá É o chapéuzinho dele Que também tampa aqui a nuca O protetor solar dele Eu vou levar repelente? Não sei Eu vou levar só pra garantir O nosso protetor solar Tô levando duas toalhas Eu não tomo banho de mar Mas vai que o Guilherme quer tomar Daí tem uma pro Guilherme Tem uma extra aqui pro Vinícius Que eu também já tô levando outra Aqui tô levando duas fraldinhas E também vou levar Tá aqui na mochila Pera aí Deixa eu pegar aqui É esse aqui, ó Levar o trocador E o lenço Ó, vou levar uma fraldinha de praia Depois duas dessa aqui Caso precisar pra voltar Roupinha também Pra voltar Não sei se eu vou usar Mas tô levando só pra garantir Um roupãozinho Pra hora que ele sair do mar Aqui é... É tipo uma toalha de chão, sabe? É um pra ele sentar lá na areinha Aqui Fraldinha Lenço E trocador Aqui Os brinquedos de areia dele Tô levando O Guilherme também já levou pra baixo A piscininha dele Que aí nós vamos encher Pra não ficar direto no mar Gente, deixa ele lá Guarda-sol O Guilherme também já levou E aí eu vou colocar agora Tudo aqui nessa bolsa Eu não vou levar nada pra mim, gente A minha cadeira é suficiente Chinelo Já estou pronta Só o meu protetor mesmo Deixa eu colocar agora Tudo aqui dentro da bolsa Bolsa prontinha Esse aqui eu vou levar na mão Esse eu também vou levar na mão Esse aqui depois eu já coloco no vinho Agora eu vou arrumar as coisas de comida Na verdade é o meio do Vinícius Vou mostrar pra vocês também A gente vai organizar aqui Ó, eu tô levando Bolachinha saudada Pra ele Bolachinha doce também Aqui Umas frutinhas que eu cortei ontem à noite Então ó, ameixinha Uva Pra ele Que foi Que foi que você tá brabo Tem que ter paciência, Vê Garfinho Água pra ele E água pra gente O Guilherme vai comprar Gelo E aí nós vamos levar na caixa técnica Gente, eu vou levar também Umas bananinhas Pro Vinícius Que ele gosta Bom, gente Agora são 15h para as 7h A gente vai bem cedo mesmo A gente sempre que vai Farofar A gente gosta de ir cedo Pra praia Pra chegar lá Não tá muito quente E também não tem muita gente Porque aí acaba ficando ruim Pra também ter espaço e tal Então a gente tá indo bem cedo Um ano acho que é 7h15 Ele já tá aqui Pra gente ir E a gente vai cedo Também pra voltar cedo Então a gente chega lá cedo E acho que umas 10h Eu falei muito cedo, né? Mas enfim Acho que umas 10, 11h Dependendo do calor A gente volta Ou a gente fica um pouquinho mais Mas o máximo assim É até 11h Porque senão fica muito quente Muito cansativo também E só pra vocês entenderem Que a gente mais ou menos faz assim Porque não tô levando muita comida Porque é só pra de manhã mesmo Também muita roupa Porque a tarde Aqui na praia Que a gente tem aqui na nossa região É o do rincão e do arroz São duas praias Só que a tarde Sempre tem muito vento Muito, muito vento Que aí acaba ficando frio Ou acaba nada parando, né? A gente coloca as coisas no chão E tudo voa Então pra gente conseguir aproveitar a praia Aqui, né? A gente aqui E a gente gosta de ir de manhã Que daí não tem vento É mais tranquilo também Menos gente As pessoas acordam mais tarde E enfim É isso Agora eu vou terminar de arrumar Vou tomar café Eu não tomei ainda Vou passar meu protetor E partir o praia Corre, corre, Vi Corre, corre lá do café O que é, Vi? O que é isso aqui? Como é que é o nome? Mar 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 Quem tá animado pro mar? Mar Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. A gente tá bem frio. O Viní e o Guilherme estão lá, ó. Ele veio uma escada, ele já quer ir na escada. Mas tá bem friozinho. Agora que tá saindo sol, então eu vou tentar pegar um pouquinho de sol. Ele nem foi lá na água ainda, porque a nossa água aqui é muito gelada. Tá frio. E ainda tomou banho nessa água gelada. Deixa eu mostrar aí. Não limpa a pão, né? Não, eu vou pegar a pão. A outra é bão. Ó. Lógico com areia, que delícia. Muito frio. Faz uns 20 minutos que a gente tá aqui, ainda continua frio, tem um vento. Lá no... No Criciúma? Na nossa cidade? Tá quente? É, aqui na praia tá bem friozinho. Tô encarangada. Tô com a toalha do Viní e isso aqui na minha perna. Tô encarangada. Vocês tão lá, ó, o caderno. Ah, tão lá. Lá na areia. Muito frio pra ir pra praia, pro mar. Gente, desistimos. Tá muito frio. Agora é nove e meia. A gente chegou aqui, era às oito. E agora é nove e meia. A gente tá indo pra casa, porque tá muito frio. Nublou tudo. Tem o vento super gelado O Vinícius, o Guilherme levou ele lá no No mar Só pra molhar o pé, mas a água também tá bem gelada Então a gente desistiu, tá bem frio mesmo Eu tô toda arrepiada O Vinícius tá de boa porque ele tá com aquela manguinha longa Então eu botei a manguinha e ele tá bem quentinho E agora a gente só trouxe ele aqui no parquinho Tem um parquinho bem legal A gente tá deixando ele ali brincar um pouquinho E é isso Eu vim mordar as coisas no carro E a gente já vai Aquelas comidas que eu trouxe O Vinícius vai comer a bolacha Porque nem deu tempo de sentir fome, né É, agora a gente vai pra casa E provavelmente lá vai ter um solzão e um calorão Porque assim, quando a gente tá na praia é frio Nubla e aí chega Em casa tem sol, calor Sério, que coisa de... E na previsão Tava falando que ia ser 28, 29 graus Mas acho que deve estar uns 22 Gente, agora 11 horas Fechando? Não foi um bom dia pra ir pra praia Porque No aplicativo marcava que ia ser quente Tanto aqui quanto lá Mas não tá quente nem aqui Tipo, nada comparado com o que tava Tá fresquinho E lá Tá frio Então não foi um bom dia pra ir pra praia Eu já tomei um banho Eu não lavei meu cabelo Porque a minha irmã Ela levou meu creme De cabelo Porque ela vai lá pra um negócio de piscina Com a escola E ela levou meu creme de cabelo Então a hora que ela voltar Hoje eu quero Pretendo lavar meu cabelo Enquanto eu tomar o banho O Guilherme deu um leitinho pra ele Agora o Guilherme tá tomando banho Ele vai fazer o almoço E eu vou organizar a casa Lavar Enfim É isso, gente Nosso dia de praia não deu muito certo Gente, agora são três horas Já almoçamos Já limpei ali a cozinha Lavei a louça Enfim, limpei a mesa Agora eu vou limpar aqui Essa lavanderia Que tá horrível Hoje eu vou tirar o dia A tarde, o sábado Pra dar uma boa organizada nela Só as roupas que eu não vou conseguir Recolher Porque ainda estão molhadas Mas, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, tem calçado pra lavar Que eu deixei ali justamente pra isso Brinquedo do Vini Também que eu tenho que limpar Aqui tá na areia O de hoje também Lixo aqui Todo estrangulado Que eu tenho que colocar aqui Esses panos Vou dar pra lavar Enfim Tem que dar uma boa organizada Roupa também pra lavar Tem bastante bagunça E aí eu vou aproveitar o dia Pra fazer isso Pra organizar tudo aqui Vou gravar um pouquinho pra vocês Tchau 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 Bom gente Lavanderia limpinha Organizei bem aqui a pia Limpei os brinquedos Ovinhos que tinha areia Isso aqui é lixo É pilha Coisa eletrônica Que tem que jogar no mercado Porque não pode jogar no lixo normal Por isso que tá aqui Quando for no mercado Eu quero jogar no lixo lá Aí tem os produtos aqui Que é tipo fechado Que ainda não tô usando Álcool Aqui é uma misturinha Que eu faço com álcool E a jax E passar no chão A sorrezinha Que a minha só agradeu pro V Essa aqui é a escovinha As coisinhas Que eu uso pra limpeza Aqui na lavanderia Aí limpei bem aqui Limpei a parede A roupinha eu não vou recolher Porque ainda tá um pouco úmida Vou até abrir a janela Pra refrescar Tá fechado Porque o ar tá ligado Mas eu vou abrir pra Refrescar não Pra secar Aí limpei os sapatos também Esse e esse do Vini Nem tava sujo Só um pouquinho Só pra ser um paninho mesmo O resto tá ali Tudo limpinho Passei um paninho na máquina Botei roupa pra lavar Isso aqui a gente vai vender Por isso que tá aqui Aí limpei o chão Isso aqui é pano de chão Que eu vou limpar também Depois de lavar os lençóis Eu quero lavar os panos de chão Aí depois do pano de chão Eu vou botar Lavar a máquina Porque sempre que eu lavo O pano de chão Eu boto pra lavar a máquina Tem aqui a função Lavagem do tambor eco Eu quero fazer uma resenha Pra vocês Essa máquina nossa Que é nova Ela é ótima E eu quero fazer uma resenha Pra vocês Mostrando mais detalhes Aí tem mais roupa Pra lavar também Que provavelmente vai ficar Pra amanhã Não vai dar tempo Pra lavar tudo hoje Então amanhã eu faço isso Tem os calçados Aqui ficou mais Que são os calçados Que a gente tá usando normalmente Pra caminhar Pra ir pra academia Enfim E é isso gente Aqui também fica mais calçado Que a gente usa Mais frequência Aqui é o lixinho Das fraldinhas do Vini E é isso A valeria Limpinha Ajeitadinha Gente Agora são 15 pras 9 Lavar meu cabelo Deixar ele crespo Porque tá calor Então Ajuda né A refrescar O Vini tá dormindo Deixa eu baixar aqui 29 graus No quartinho dele É super quente Super quente Enfim Vamos abrir aqui Meu calendário Do advento Com meu chocolatezinho Hoje é dia 16 Vem aqui Dia 16 16 1 O ursinho O ursinho O ursinho Enfim Já vou finalizar aqui O vlogmas Porque eu vou editar Amanhã Amanhã é um dia Que eu gosto bastante Que é comprar presente Eu adoro comprar presente Para os outros Então amanhã é o dia Que a gente vai tirar a tarde Na verdade Comprar os presentes De Natal E também De um jogo secreto Que a gente brincou De um jogo secreto Que está na família Do meu pai Com minha avó Enfim É isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado do dia de hoje Não se esqueçam de avaliar o vídeo Que isso me ajuda bastante E também não se esqueçam De se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Para acompanhar os próximos vídeos Que virão É isso Até amanhã Beijo Tchau